É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Tá, vem fazendo assim, senta por cima de mim Cavalgando com a buceta, faz meu pó de cavalinho, de cavalinho, de cavalinho Faz meu pó de cavalinho, de cavalinho, de cavalinho Faz meu pó de cavalinho, de cavalinho, de cavalinho Faz meu pó de cavalinho, de cavalinho, de cavalinho Faz meu pó de cavalinho, de cavalinho Assim, então, cavalgando a fazer no macetinho Assim, então, cavalgando a fazer no maceitinho Acertam, tá vagando, vai fazendo um macetinho Tava bem fazendo assim, senta por cima de mim Cavalgando com a buceta Faz meu pó de cavalinho, de cavalinho, de cavalinho Faz meu pó de cavalinho, de cavalinho, de cavalinho Faz meu pó de cavalinho, de cavalinho, de cavalinho Tava bom, vai fazendo um macetinho DJ Fonseca! E melhor em mim Que difícil de difundir com o chefe do Romandela